O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome destinou 5 mil cestas de alimentos às vítimas da estiagem na Bahia. Também serão enviadas ao Estado 2 mil toneladas de feijão, 1 mil toneladas de arroz e 1 milhão de litros de suco de laranja. Os produtos serão encaminhados aos municípios do Semiário do Baiano, próximos à cidade de Senhor do Bonfim, a 376 quilômetros de Salvador. O Estado direcionou 5 milhões de reais do Fundo de Combate à Pobreza às ações emergenciais. Atualmente, 158 cidades são reconhecidas pelo governo da Bahia como em situação de emergência.